Oi escorpianos, vamos lá para a leitura de romance de vocês, é para quem tem sua lua ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de escorpião, meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal. Já vou começar a tirar, já não precisa sair daí não, tá? Pode ficando aí. Vou começar com o espírito dos animais, tá? Depois eu vou para o tarô, tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá escorpião? E entenda que nem sempre é para tirar já para você e está tudo bem, tá? De semana que não vai ressoar não. Veja os outros signos do seu mapa sempre, ascendente, lua, Vênus e Júpiter, sempre, tá? A tiragem também pode vir espelhada, quando a situação da tua conexão sai da tua tiragem, tá? É bem comum isso acontecer. Então só focar numa pessoa aqui na tiragem, não quer dizer que você é a pessoa que eu estou focando, você pode ser outra pessoa da tiragem, tá? Às vezes eu foco mais em uma para explicar melhor, para vocês entenderem melhor, não porque é você aquela pessoa, não. Carta da baleia aqui no fundo do baralho. A carta do alço vem invertida. A carta do alço vem invertida. Sidney. Nossa, inverteu também aqui. Foca aqui, câmera. Lobo invertido. Nossa, gente. Estrela do mar, ovo dourado, carta do cordeiro. Eu estou sentindo aqui uma conexão com uma pessoa, o escorpião, que vai ficar, muita gente vai ficar contra essa conexão com essa pessoa aí que você gosta. Muita gente vai ser contra. Muita gente vai ficar comentando nos bastidores, hein, 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 hein. Ah, amor verdadeiro aqui entre vocês, é uma pessoa que é legal. Eu acho engraçado que volta e vem e tem gente que vem aqui comentar, ah, é porque essa pessoa é horrível, me tratou, me desmaltratou. É que é uma conexão com a pessoa que vale a pena, escorpião. Não é embuste, não. Se tem gente que está te sacaneando, está te fazendo sofrer, não é a pessoa da tiragem, tá? Por favor, aqui é uma pessoa que realmente te ama, te respeita, te cumpre, ser uma pessoa madura, tá? Mas é porque é um amor tão bonito aqui, que vai causar inveja em algumas pessoas, né, quando de inveja, vão ter inveja do seu relacionamento com essa pessoa, que vai ser um relacionamento com muito amor, com muita maturidade, com muito respeito. É um relacionamento que vai ter cumplicidade, vai ter liberdade. Meu amor, olha só, sexta-feira eu vou sair com minhas amigas pra beber um chope. Vai lá, meu amor, vai lá, eu vou sair com meus amigos também, vou trocar uma ideia aqui, vou jogar videogame lá na casa, não sei o quê. Eu acho isso maravilhoso, o relacionamento com liberdade, saudável. Vai dar muita gente, vai ficar com muita inveja do teu relacionamento. Obviamente, vocês não são pessoas perfeitas, você vai ter um atrito ou outro ali, todo o relacionamento no geral, não só romance. Tem, a gente sempre bate de frente de vez em quando, mas é uma coisa muito tranquila, nada demais também não. E com essa estrela do mar aqui, realmente é um relacionamento que vai ser maravilhoso, maravilhoso. Escorpião não é só amor. Só amor, entre aspas, né? Um relacionamento pra dar certo tem que ter amor das duas partes, mas o amor não é o suficiente. Tem que ter um monte de coisa junto também. O amor é o principal, mas não é o suficiente. Tá? Aqui, essa ouve dourada fala de muito amor. Ah, não tem, vai ter aqueles ataques de ciúme bobo pra caramba, esse ciúme bobinho. Você vai poder conversar com seus amigos, claro que vai ter, aqui vai ser, todo mundo vai ser fiel aqui, aqui é uma coisa fiel, a fidelidade. Você vai ter os seus amigos, você é uma mulher hétero, você vai ter os seus amigos homens. Eu, por exemplo, tenho um monte de amigo homem que eu sempre, por exemplo, só, eu trabalhava, eu sempre trabalhei com, eu era programadora, informático, eu trabalhava com informa, adoro, meu Deus do céu, saudade danada. Eu era programadora, programadora mesmo. Quem trabalha com TI aí, eu era programadora de JavaScript, até hoje faz umas coisas. C Sharp, tô até estudando TypeScript aí, eu só trabalhei com o homem a vida inteira. É muito amigo homem, vai ter tranquilo, essa pessoa vai ter as amigas, as mulheres, não tem problema, não tem aquele ciúme idiota, sabe? Claro que tudo com respeito aqui. É um relacionamento que vai todo mundo ficar caraca, vai dar inveja nas pessoas, vai dar inveja. E sem necessidade, eu acho que todo mundo é capaz de criar uma conexão assim com alguém. É só você aprender as lições, você se dar valor, não aceitar qualquer porcaria. Ter uma boa pessoa. Eu embaralho antes na frente de vocês. O que eu tô falando pra vocês aqui? Fofoca. Esse aqui é o sussurro, tá dando energia de fofoca. Vai ter gente querendo estragar o namoro de vocês. Aqui pra mim, vocês já estão juntos. Aqui, muito de vocês não vai acontecer ainda, né? Só que eu acho que vocês nem vão ligar, sabe? Tô sentindo vocês assim, super se amando ali. Eu vou tirar o Dead Journey. Você pode ser essa pessoa que vai ficar com inveja aqui de um amigo, uma amiga e vai começar a namorar, sei lá o que. Sim, pode ser. Pode, não sei com quem que eu tô falando. Mas tá falando que você... Tudo depende de você. Aprende as lições, não aceita amigada de ninguém, se seja independente, não aceita ser sustentado por ninguém, nem por homem, nem por macho também, se for mulher hétero. Ou bi também, pode ser bi. Não aceita. Essa coisa aí já, nem sei, vamos lá. The Whisper... The Whisper. The Journey. Você... Ah, é um exemplo, é uma coisa assim, é uma baliza, é um exemplo. De como se fosse isso, tá? Aqui é uma estrela, ó, estrela aqui. Estrela também no tarô, fora a pessoa no topo. A pessoa que destaque. Mais uma. A abundância, nossa, aqui vai ter muito amor, muita cumplicidade aqui, um relacionamento extremamente saudável, com muito respeito. Eles estão frisando aqui com liberdade, claro que com bom senso, né, gente? Com bom senso também. A abundância. Vai ter prosperidade financeira também vocês aí. Siga suas bênçãos. É um merecimento aqui de ambas as partes, tá? Um grande merecimento aqui. De ambas as partes. Tá? Eu vou logo pro tarô. Ah, vai, vamos jogar mais com a grande cor. Já que tá aqui, vamos tirar também esse oraculazinho aqui, e a gente vai pro tarô comendo. abrindo pra abundância. Acredite que você merece. Aceite muita coisa, né, e prosperidade. Você merece isso aqui. Eu acho que vai ser um relacionamento tão bonito aqui, escorpião, que você nem vai acreditar. Você vai ficar duvidando o universo. Eu não mereço essa pessoa. E essa pessoa vai pensar a mesma coisa. Você não merece essa pessoa. Merece sim. Aberto para abundância. Acredite que você merece. Prosperidade aqui. Eu vou... Falei pra você? Estrela, gente. Ela fala de uma mão muito espiritual também, tá? Tá de cura. Nossa, acho que ela tá alta. Vai ser uma coisa assim, até uma conta de fadas, assim. É possível, é? É assim. Tem problemas também. Ninguém quer perfeito, não, tá? Ninguém vai cometer erro, vai ter uma briguinha. Briguinha, não. Um desentendimentozinho, mas nada demais, não, tá? Vai rolar uma vez, a outra. Tive uma vez na vida, outra na morte. Mas é legal o relacionamento. Eu já tive um relacionamento assim. Tive um relacionamento uma vez com um namorado meu que a gente ficou... Namorou dois anos, muito amor, e a gente nunca brigou. Nunca. Sempre. E se dava muito bem. Muito bem. Tinha amor também. Enforcado. Fala de... Ai, meu Deus. Embada esse alço aqui. Eu tinha uma pessoa que ia ficar com inveja. Aí, gente, eu tô sentindo aqui que tem... Ambas as partes, tem gente apaixonada por você, pelos dois aqui. Tem outras pessoas apaixonadas por você e outras pessoas apaixonadas pela tua conexão. Só que essa pessoa só tem olhos pra você e você só tem olhos pra essa pessoa. Entendeu? O enforcado é uma pessoa aqui que tá olhando você e a tua conexão assim. Poxa, eu queria tanto com essa pessoa tão especial. A Torre com os Enamorados? Com a Imperatriz aqui. Ó, caiu sozinha, eu vou considerar. A Torre com o Enamorado. O que eu falei pra vocês? Que gente... Tem gente que vai querer atrapalhar, sim. Torre com o Enamorado, assim, alguém querendo destruir uma conexão. Mas não vai conseguir, não vai nem fazer cosquinha. Vai nem fazer cosquinha. quatro de ouro, uma pessoa fechada, uma pessoa... Seis de copas. Vocês já estão destinados a ficar juntos, é merecimento vocês ficarem juntos. Vocês aprenderam tudo, bonitinho, enforcado. Ai, meu Deus. Ó, tá vendo? Dois de copas que eu inverti, tem gente que vai querer atrapalhar. não vai aceitar. Aqui pode ser os ex de vocês aqui. Vai ter ex aí que vai ficar... Não vai aceitar. Enfim, não sei. Enforcado. Por que que o escorpião foi esse alce aqui? Tem muita gente de imperador, mas invertido? Por que que esse cisne não quis ficar comigo, quis ficar com essa pessoa? Ai, escorpião, estão falando porque essa pessoa... se você fosse alça aqui? Tem amor verdadeiro, ué. Ah, justiça. O que que eu falei pra vocês? Tá vendo? Tem um merecimento de vocês ficarem juntos. Tem um merecimento. conhecimento. Quando eu falo que a gente tem que aprender lições importantes para materializar uma conexão, não quer dizer que depois que você ficar com essa pessoa, pronto, aprendeu tudo. Não, gente. Pra essa conexão, tem umas lições que são específicas. tem outra situação na nossa vida que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Tá? Enforcado. Eu nem sei se eu vou fazer aqui, eu já até me desconcentrei. rainha de copa. Eu tô assim com a outra pessoa. Cinco de copa. É que tem gente que... vocês são pessoas tão... que brilham tanto. Nas duas... Tem gente apaixonada por vocês. Nos bastidores também. Aqui, a rainha de copa com cinco de copa. Ah, competição. Concorrência. É... É que é uma pessoa lamentando que gosta de uma pessoa, a pessoa não tá com essa pessoa. Essa pessoa não tá com você. Tá com essa pessoa, quer dizer. Tem concorrência aqui. Porque vocês brilham muito aqui. Sabe? Ah, gente. Eu vou botar mais pra cá. Peraí. Essa água aqui. Porque se... Essa coisa aqui tá atrapalhando. Então, eu quero botar aqui, ó. Aqui. Isso aqui. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Agora sim. Tá? Sempre fiz papo de competição. Concorrência. Então, o que pode ser? O escopo. Eu quero falar que tem gente afim da tua conexão também. Só que a sua conexão só tem olhos pra você. Três de pausa é a hora de agir. Ó. Embarca essa pessoa aqui. Uma das pessoas. Cinco de cor. Uma pessoa que tá lamentando você com essa pessoa. Vou considerar que é uma pessoa do teu lado. Mas pode ser do lado da tua conexão. Tá? Que goste da tua conexão. iremita. É uma pessoa introspectiva. É uma pessoa introspectiva. Eita. Tá? Ah. Cinco de pau. Acabou caindo. A carta da introspecção. Introspecção. A carta da competição. Competição. Briga por alguém. Brigando por alguém. Você tem gente que finge você escopião que você nem imagina. Você nem imagina. Tem muita gente apaixonada por você. e pela essa pessoa também. Nossa. Tem uma coisa de obsessão aqui. Enamorados com a torre. A torre duas vezes, gente. Mas tem gente querendo. Vai querer mesmo destruir esse real manso aqui. Misericórdia. O papo tem uma proteção divina. Não vai nem chegar perto de vocês. Os copos. Pode ficar tranquilo. Essa carta faz proteção divina pra mim o papo. Ainda mais com duas torres. A torre pode simplesmente simbolizar uma intervenção divina. Que a gente vai intervir pra proteger vocês. Fala mais aqui. Rei de ouro. O que mais? A rainha de ouro. Que ela apareceu. A gente vai ter um casal aqui. O julgamento. Saiu aqui. O julgamento é uma carta que fala também de karma. Vocês merecem. Uma comprovação. Tá vendo? Então o universo vai proteger essa conexão também. Rainha de paus. Ai, eu tô achando que não é nem você nem essa pessoa. Eu tô achando que é uma pessoa legal essa rainha de paus. Não pode ser um homem. Tá? Um mundo aqui. Me dá energia dessa rainha de paus. Eu não tô gostando dessa pessoa. Não. Pode ser um homem. Tá? por favor. Ah, inverteu. Seja espada invertida. Tem gente que não vai aceitar. A tua conexão. Pode ser que a tua conexão tava namorando outra pessoa. Ficando com outra pessoa. Casado com outra pessoa. Outra pessoa não vai aceitar fácil. Sabe? Seja espada invertida. Tem gente que não aceita ir embora. Então é problema dela. Vamos dizer que seja uma mulher mesmo. Vamos mariar um homem. É problema dela. Ah, deixa essa pessoa aí com esse vídeo também. Então a gente também tem que aceitar as coisas como elas são. Sabe? Todo mundo que vai ficar com a gente vai fazer o quê? Morte. Vai fazer o quê? Algum de vocês estão com medo de essa pessoa conseguir atrapalhar a conexão. Não vai nada. Olha, gente. Eu tenho obrigação de falar aqui. Eu acredito que seja a minoria aqui. Algum de vocês, uma conexão de vocês vai começar a namorar alguém, se apaixonar por alguém. É um amor verdadeiro e você já vai ficar com muito rancorzinho. Tá? Então se controla aí. Essa aqui é pra pouca gente, mas é pra alguém. Se controla aí. Vocês não vão conseguir separar esse casal, não. Eu não sei com o que que eu tô falando, né, gente? Qualquer pessoa no mundo pode ver esse vídeo. 10 de copo. É uma completude emocional aqui. Tem gente que não vai sossegar, gente. Não vai sossegar. Tá arrumando um plano pra destruir esse relacionamento. Pensando em fofoca nos bastidores. Vai criar fofoca. Espero que não seja você, escorpião. Espero que não seja você. Vai criar karma pra você. é pesado, hein? Essa carta aqui, a carta do lobo, fala de amizade. Nela invertida, fala de péssimas amizades. Amizades falsas. Amizades sabotadoras. O participado fala até de pesadelo. Mais uma carta aqui. O famoso cagando e andando. Vocês aqui só comemorando. Fique de boa, escorpião. Fica de boa. Tem uma gente comemorando aqui. Ninguém tá falando que você tem que sair esfregando. Por exemplo, eu namoro uma pessoa. Pessoa... Não gosto da pessoa. Essa pessoa me ama. Se eu começar a namorar outra pessoa logo depois de ter... Eu termino aquela pessoa. Eu começo a namorar outra. Eu não me sinto confortável de sair esplanando o relacionamento, não. Eu acho que... Eu sempre penso assim um pouco na outra pessoa, sabe? Eu acho que vocês não vão fazer isso. Ah, eu sou muito empata. Até porque uma imperatriz ela é discreta. A imperatriz é discreta. A imperatriz tem muita maturidade. A tua energia aqui. Mesmo você for um homem, tem muita maturidade. Cinco de ouro. Olha a tristeza. Aqui é uma... Vai simbolizar uma galera também. Pode ter mais de uma pessoa apaixonada por você, escorpião. Você nem tá sabendo. Porque você é uma pessoa muito especial mesmo. Essa pessoa também, sua conexão. Seja que eu posso falar de um grupo de pessoas. Imperatriz. Rei de pau. Nossa, tem uma galera aqui. Rei de pau. Rainha de pau. Rei de ouro. Rainha de copas. Paz de pau. O que mais? Tem uma galera aqui. Escorpeão. Escorpeão. Paixão. Ai de pau. Você tá vibrando numa energia aqui, que tá chamando muita atenção. Imperatriz é imperatriz, né? Imperatriz é imperatriz. Gente que você nem sonha que gosta de você. Trabalho de pau. De paixão. Ó, rei de pau. Outro. Outra pessoa. Rei de pau. Rei do amor. Rei de pau. É uma galera aqui. Tá vendo tem um monte de gente aqui? Rei de pau. Rei de copas. Tem gente apaixonada por você aqui. Meu Deus. Gente que nem... Tem gente até que te stalkei em rede social. Sabe aquele negócio? Vou dar um exemplo. Você joga videogame. Eu, por exemplo, já adoro videogame, gente. Eu tenho... Eu jogo no PC. E jogo no Xbox. Jogo mesmo. Todo dia. Tem Xbox. Tem dois Xbox, inclusive. Dois. O One X e o Série X. Tem os dois. Sabe? Você faz aquela... Aquela... Por exemplo, tem um jogo que eu adoro. Que eu jogo muito... Tem um clã lá que a gente joga quase todo dia. Joga sempre de novo. Aí tem aquela galera ali. De vez em quando entra uma pessoa no clã. Fica um tempo. Depois sai. Entra. Tem aquela galera que fica sempre. Tem um povo que começa a jogar aquilo ali. Depois no jogo do jogo. No jogo do jogo, sai do clã. O clã é a nossa comunidadezinha ali. A gente tem até um grupo no WhatsApp. Sabe aquela pessoa que entra ali no clã. E começa a conversar com você. Se joga ali com você. Aí você adiciona aquela pessoa na rede social. Essa pessoa se apaixona por você. Aí depois sai do clã. Vai jogar outras coisas. Sempre tá te olhando. É uma pessoa que gosta de você. Isso. Já aconteceu comigo. Mas é a pessoa em relação a mim, tá? Já aconteceu comigo. Aí aquela pessoa... A pessoa gosta de você, mas nunca se declarou. Tá? Mas você tá sempre ali te olhando na rede social. Você começou a jogar com a pessoa. Você e um grupo, né? Essa pessoa tá no meio daquele grupo. E essa pessoa te adiciona no Instagram e tal. Mas sabe aquela coisa? Você nem sonha. Nem sonha. Dois de copo. A gente que fica sonhando com você. E namorar com você. Eremita. E a gente sozinha. Só que a sua conexão também tem gente assim. Ela apaixonada pela tua conexão aqui. Pra finalizar o tarot. Oito de posto fala de troca de mensagem. De novo, Imperatriz. O que mais? Nossa, o mundo com os amantes. Vocês vão ficar juntos porque vocês aprenderam lições pra essa conexão materializar. Não vai separar mais. Aqui não tem mais separação. A não ser que você faça uma M federal. Essa pessoa acredita que não. Tá? Que às vezes o universo pode arrancar uma conexão de almas 45 do segundo tempo se você fizer uma M federal. Mas não vai garantir que se você fizer alguma coisa seja muito errada. Que vai impactar no romance. Pode impactar em outra área da tua vida. Mas pode ser no romance também. Acredito que isso não vai acontecer. Ai, deixa eu prender meu cabelo. Vai ser um namoro muito bom. Casamento. Vão casar no futuro. Morar junto. É uma pessoa que provavelmente vai passar o resto da vida com você. Morte de outras vidas isso aqui. Morte com paz de espada. Tem gente stalkeando aqui. Tá vendo? Vou tirar o monte do romance logo. Fatores religiosos. O que que eu falei? Sua vida amorosa sofre uma influência do seu caminho ou da sua religião. Essa carta fala de uma forte intervenção divina aqui. O amor espiritual também. Nesse momento, a maioria de vocês estão separados. Pode ser que nesse momento já esteja um monte de gente apaixonada por você e por essa pessoa. Tem gente já querendo atrapalhar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Fica de boa, plantar as coisas aí. Nossa senhora. Ai gente, é muita carta. Pera aí. Pera, pera, pera. Não, não. Amor não correspondido. Tá, vamos lá. Amor não correspondido. Não há química suficiente para que esse relacionamento dure. Essa pessoa só tem olhos para você. Isso aqui em relação a outras pessoas. E você em relação a outras pessoas também. Romanticismo. Seus sentimentos são dignos e autênticos. E merecem ser vividos. Atração. Você atrai amor romântico quando vive o momento presente com plenitude. A carta da imperatriz. Que é a tua energia. Por isso você está vibrando alto assim. Codependência. Vícios estão afetando a sua vida amorosa. Tem gente obcecada por você. Cuidado com as bandeiras vermelhas. Os sinais estão te alertando. Relacionamento... Escorpião. Escorpião tem gente que você namorou há anos atrás que nunca te esqueceu. Até ex aqui. A sua conexão também. Ele nem sabe. Em que relacionamentos cárnicos aqui. E os sinais estão te alertando. Pode simbolizar que essa é uma... Às vezes é uma pessoa que você nem imagina. Vai te stalkear assim. Vai curtir uma foto sem querer. Ih, gente. Vou tirar também o Lover's Orocon. Rapidinho, peraí. Reflexão. Gente, olha que lindo. Deixa eu só... Eu quero logo pegar a tradução certinha. Reflexão. Dê um ao outro algum espaço no momento. Confie e tenha fé que tudo vai dar certo. Tô falando que ninguém vai atrapalhar a conexão de vocês. Não vai. Fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá? Vocês merecem ficar junto. Aí quando tem essa justiça divina, não adianta as outras pessoas fazerem um malabarismo pra atrapalhar. Não vai conseguir. Não vão conseguir. Deixem nos comentários aí a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem de corpão para romance. Tá? Um beijo. Tchau. Obrigado.